Sagitário, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura, Sagitário. Aqui quem fala é a Lívia, meu nome é Lívia Albarelo, eu sou terapeuta integrativa, taróloga, e te convido a participar dessa leitura, que é para quem tem... Caiu, eu vou embaralhar ainda, mas só mostrando aqui, a carta 20, dificuldades. Depois a gente vai entender, né, ao longo da leitura. Sagitário, te convido a participar dessa leitura. Gente, vocês não vão acreditar que a mesma carta quis virar aqui de novo. Ai, ai, Senhor, abençoa nosso momento, abençoa nossa leitura. Para quem quiser pegar um copo com água limpa ou água filtrada, é só você levar essa água com você para o ambiente onde você for ficar, e a água vai receber a energia dos cristais reiki. A água reiki ajuda a limpar o campo, harmoniza os chakras, desinflama o corpo, e você pode, inclusive, diluir para aumentar a quantidade e oferecer para os seus bichinhos de estimação e para as plantas. Sagitário, vamos ver o que as cartas têm para mostrar. Vamos começar aqui com o tarô. Foca a sua atenção aqui. Sagitário, não esqueça que a leitura é coletiva, a leitura é geral e é atemporal. Então, você tem que adaptar as informações recebidas aos setores e acontecimentos da sua vida, da mesma forma que muitas vezes é necessário adaptar as informações na linha do tempo. Se a leitura não conversa com você, não tenta forçar, solta essa situação, libera, assiste outra leitura de outro signo que você tenha forte no mapa. Porque a leitura coletiva é assim, nem sempre é para a gente e nem sempre a leitura é inteira para a gente. Muitas vezes é um recado que eu tenho que receber que está lá em um trecho da leitura. Vamos lá ver o que as cartas têm para mostrar. Eu já aviso em todos os vídeos, eu estou avisando, Sagitário, porque é um tal do pessoal vir nos comentários falando Ah, isso não está, essa leitura não está conversando comigo, não. Isso não aconteceu comigo, gente. Pelo amor de Deus, né? Isso não aconteceu comigo, nem perde o tempo para comentar. Então, a leitura não é para você. Então, a leitura não é para você, né? Cinco de copas. A gente abre o jogo com cinco de copas, Sagitário, representando o seu momento presente. Dois de ouros. Cavaleiro de copas. Cavaleiro de copas. Dez de copas. Valete. De ouros. Seis de copas. Quatro de ouros. E oito de ouros. E aí Sagitário, em que setor da sua vida? Você teve que se desdobrar tanto, tanto, para equilibrar uma situação. Eu sinto aqui um desgaste. Muito trabalho tentando alcançar um equilíbrio, só que é como se fosse assim. O jogo vem mostrando que foi necessário tanto equilíbrio, porque conta de uma escolha que não foi feita, o dois de ouros. Então, mostra Sagitário entre duas opções. E aí você tem que adaptar se isso já aconteceu com você ou está acontecendo agora. Mas o jogo mostra Sagitário entre essas duas opções e é como se fosse assim. Sagitário, você sabe que é necessário deixar alguma coisa para trás, mas você não consegue, mas você não quer, mas você acredita que não pode. É isso. Só que o jogo vem mostrando também, Sagitário, e isso pode estar acontecendo com alguém que você conhece. Pode estar a leitura invertida. Você trouxe alguém aqui para a mesa porque você estava pensando nessa pessoa e isso está acontecendo com ela. Pode ser. A carta do dez de ouros, ela vem com aspectos de invertida. Ai, eu falei dez de ouros, né? Nossa, por que eu falei dez de ouros? Mas é o significado dela que eu estou entendendo por que eu falei dela. É a falta de estrutura. Tá? Porque a dez de copas invertida, sim, também fala isso. Fala de incerteza, fala de frustração, fala de falta. É a falta de estrutura. E o dez de ouros também fala. Tá? Então, acho que foi mais um insight aqui que eu recebi alguma coisa, sim. Porque, assim, o dez de copas invertido fala de falta de segurança no ambiente familiar. Fala de falta de estabilidade emocional. A carta do... Do dez de copas, vem falando que houve um isolamento por uma das partes. É como se você ou essa pessoa sentisse que as coisas estão dando errado. Tá tudo dando errado nesse momento. Eu tinha que receber uma recompensa e eu não recebi. Veja bem. Eu tinha que receber uma recompensa, mas isso não veio pras minhas mãos. Eu trabalhei demais entre duas situações. Só que, no fim das contas, a colheita não veio. Só que, assim, sagitário, eu vou falar a pessoa do dois de ouros, tá? Que é quem estava aqui equilibrando. A pessoa do dois de ouros. Essa pessoa do dois de ouros tentou equilibrar... Seja você ou outra pessoa, seja homem ou mulher. Tentou equilibrar as situações. Só que, dando atenção, o foco, energia e tempo desigual. Então, uma dessas situações recebeu mais tempo, mais foco, mais determinação, mais atenção. Em alguns casos, mais sentimento, mais amor, mais lucros. Porque a leitura é coletiva, você tem que encaixar. A gente pode estar falando de dois projetos ou de duas pessoas. Uma pessoa que se dividiu entre dois amores. Entre o amor e o trabalho. Entre duas famílias, às vezes. Sabe? Entre a família raiz e a família que foi constituída. Você tem que encaixar. Entre dois grupos de amigos. Entre dois trabalhos. Não importa. Mas, é como se fosse assim. A pessoa... O dois de ouros, né? Quem está representando aqui é o dois de ouros. Ficou se equilibrando porque precisava... Ou acreditava que precisava equilibrar essas situações. Mas, é como se uma tivesse ficado de lado. Esquecida. E na vida, gente, como que funcionam as coisas? Isso que fica de lado, esquecido, começa a aminguar. Seja qualquer coisa. Pode ser uma pessoa, uma planta. Um projeto, uma ideia. O que fica de lado, começa a aminguar. Se você não alimenta aquilo, pode ser um relacionamento. Com energia, tem que ter tempo investido. Amor. Foco, como foi falado. Não vai dar certo. E aí, por isso que mostra agora, Sagitário. Você aqui no cinco de copas. Por conta dessa situação. Que o jogo veio mostrando até aqui. A carta do valete de ouros, ela fala também de imaturidade. Por parte de alguém envolvido aqui nessa situação. Ou é a pessoa do dois de ouros, ou é o outro lado. Fala de essa maturidade. Essa imaturidade levou a pessoa do dois de ouros. E as outras pessoas em volta. A problemas no setor financeiro. Então, essa carta fala de muitos desafios sendo superados. Dentro desse setor. Por conta da forma de agir da pessoa do dois de ouros. Fala de imprudência. Fala de procrastinação. Só que, veja bem. Que a pessoa do dois de ouros, ela não procrastina trabalho. Ao contrário. O dois de ouros trabalha demais. Que engraçado, né? Essa carta fala de procrastinação. Só que assim, o dois de ouros trabalha demais. Porque não é fácil equilibrar as duas situações. Não é fácil. Exige muito trabalho. Muito comprometimento. Muito. Entendeu? A procrastinação é pra fazer as escolhas aqui no jogo. E por isso que ficava aqui tentando equilibrar. Tá ficando até repetitivo, né? Mas é pra que todos entendam. Então, o que acontece? Chega um momento onde a pessoa do dois de ouros percebe que essa situação que está sendo representada pela moeda do alto era uma ilusão. Só que lembra que a outra situação que está sendo representada pela moeda do baixo né? Eu falei do alto, do baixo. A moeda de baixo mingou porque lembra que eu falei que eu usei o exemplo da planta, por exemplo? Isso funciona pra qualquer coisa, como eu disse. Projetos, pessoas, situações. Se a gente não investe tempo se você não rega a planta se você não rega esse amor se você não cuida dessa família desse trabalho vai minguar, vai murchar, vai morrer. Então, aqui, o jogo vem falando do momento onde essa pessoa do dois de ouros percebe que a moeda do alto era uma ilusão. E foi justamente onde todo o foco foi depositado. Todo o tempo, toda a energia. Mas, e agora? Porque o que importava realmente estava aqui na moeda de baixo. Mas olha o que já aconteceu na moeda de baixo. O 10 de copas é invertido. Enquanto a moeda do alto estava sendo abastecida, e aí lembra, sagitário, a leitura é coletiva, você tem que adaptar. Enquanto a moeda do alto estava sendo abastecida, seja o que quer que seja essa moeda, a moeda de baixo estava entrando no momento do 10 de copas. Só que a pessoa do dois de ouros, seja você ou outra pessoa, não estava percebendo. Isso que o jogo vem mostrando aqui. Então, é como se esse setor, essa situação que representa a moeda de baixo aqui no dois de ouros, eu espero que todos estejam entendendo, entrasse em um tipo de colapso. Estou sentindo a carta da torre aqui no oculto. Entrasse em um período de dificuldades, problemas de comunicação, e essa carta pode falar, sagitário, de rompimento. Fala de relacionamentos difíceis, falta de conexão, falta de harmonia. A carta do 10 de copas, invertida, fala de muito orgulho dentro de uma relação. Mas, principalmente, lembra que veio a mensagem para mim do 10 de ouros, quando eu fui falar 10 de copas? a falta de estrutura, como se uma estrutura estivesse ruindo. Por isso que eu estou sentindo a carta da torre. Essa falta de segurança e estabilidade afetou as bases dessa situação, seja um projeto, uma empresa, um relacionamento entre amigos, um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar. afetou as bases. Então, por isso que a gente entende aqui o momento presente, o 5 de copas. O que é a carta do 5 de copas? É a tristeza, né? É chorar pelo leite derramado. Então, agora, a pessoa do 2 de ouros passa pelo momento do 5 de copas, seja você ou outra pessoa. Por quê? Eu choro pelo leite derramado, eu choro pelo que eu fiz, pelas escolhas erradas do passado, porque eu perdi oportunidades. Então, a carta do 5 de copas mostra um desapontamento, mostra instabilidade emocional, mostra desgaste, mostra dificuldade em abandonar os erros do passado. Eu fiz uma leitura agora, antes, para a escorpião, e a carta central do jogo vinha com a carta do louco, passando a mensagem de que a escorpião tinha aprendido com os erros do passado. Agora, no lado de Sagitário, vem justamente o oposto, o 5 de copas. Então, o Sagitário... Só que lá, a carta do louco, no centro do jogo, representava escorpião. Aqui, Sagitário, eu não sei se é você, eu sinto muito forte que é outra pessoa, mas pode ser que esteja invertido. A leitura coletiva é complicada, né? A pessoa do 2 de ouros aqui, não aprendendo com os erros. E isso traz frustração e tristeza, porque, além de tudo, o jogo vem falando de uma situação onde existe muito orgulho. por isso que não se aprende, entendeu? Por isso não se aprende com os erros do passado. O orgulho não deixa. Então, é como se a pessoa preferisse continuar aqui amargando essa tristeza, carregando sentimentos pesados, essa bagagem emocional pesadíssima, afetando, inclusive, o mental. É como se a pessoa preferisse fazer isso do que reconhecer que ela errou no passado. e é difícil de mudar assim, né? Se a gente não reconhece que fez alguma coisa errada, como que eu vou fazer certo da próxima vez? Eu não reconheci o meu erro. E aí, a carta dos cinco de copas fala justamente dessa instabilidade, fala de um desapontamento, só que eu sinto que, assim, a pessoa está desapontada com ela mesma, não com o consulente também, com o consulente também, se é outra pessoa, ou se é você, essa pessoa, você está, assim, desapontada com a outra pessoa dessa relação ou com as outras pessoas. Mas, de qualquer forma, essa carta fala muito de um desgaste, um cansaço, porque é como se fosse assim, ó, a pessoa não quer mais ficar nessa situação. Bateu o pé e insistiu em não reconhecer os erros, em não abandonar esses erros, só que não consegue mais ficar nessa situação. então, a carta do Valeste de Ouros vem aqui mostrando também uma mudança, é como se houvesse uma mudança aqui, daqui pra cá, fala do passado, essa representa até o momento pra algumas pessoas, aqui é como se a história mudasse. Mas, Lívia, tudo isso que eu estou vendo aqui aconteceu no passado também, pra quem já conhece, né, o Tarot, mas, então, tá bom, você tem que adaptar na linha do tempo, tá? Mas aqui mostra, vamos dizer assim, ó, uma primeira fase dessa situação, onde houve o erro, o engano, o desgaste, o abandonar uma situação, te deixar de lado. Aqui, gente, é a situação mesmo da pessoa que deixou de lado você, tá? Ou você deixou alguém de lado. E agora existe um arrependimento, eu perdi oportunidades, ou eu perdi a oportunidade de estar com a pessoa da minha vida, o amor da minha vida, ou de trabalhar na empresa que eu queria, o emprego da minha vida, e eu perdi a oportunidade. Tá? Então, por isso essa frustração. Aí, a partir desse momento de frustração, parece que começa alguma coisa a mudar. Por quê? Tem agora a parte boa do jogo. A carta do seis de copas fala dessa pessoa querendo uma reaproximação ou fazer as coisas diferentes agora. A carta do cavaleiro de copas também. Você percebe que agora é como se fosse assim. Aqui, no passado, a pessoa deixou as emoções de lado. Pensou no momento de ouros, de conquista, mesmo que não seja o setor financeiro. Deixou o sentimento de lado. Aqui também, né? E o deixar... E aqui também. Deixou o sentimento de lado. Esse fato de deixar os sentimentos de lado causam agora uma desilusão no emocional ou essa instabilidade, esse desgosto, essa tristeza profunda. Então, é como se agora aqui a gente vê as copas. Agora, essa pessoa estivesse colocando as emoções em primeiro lugar, dando importância ao que é importante, a moeda que tinha ficado esquecida. Aqui, lembra? No passado. Então, essa carta vem falando que, embora tenha tido a dificuldade até aqui de aprender com os erros, alguma coisa acontece e muda essa situação. E a gente vai entender agora o que é. O que acontece para essa virada de chá? Olha lá. A carta da espiritualidade maior, gente. A carta da espiritualidade maior e pessoa intermediária. Sagitário, tem alguém te ajudando e você nem sabe, tá? Porque a pessoa intermediária veio aqui para mim como que no oculto, tanto que ela caiu atrás da outra. A espiritualidade maior é o próprio criador. Você pediu justiça universal? Você tem orado para o Criador, para Deus, para o Mestre Jesus, para outro Mestre ascensionado, para algum santo? Você tem orado para que houvesse uma resolução desse problema? Então, saiba, a sua oração foi ouvida, o seu pedido foi atendido. E te digo mais, tem uma pessoa, porque a pessoa intermediária está sentindo uma pessoa mesmo que está te ajudando nessa situação no sentido de abrir a cabeça dessa pessoa. E, é assim, você nem sabe, pode ser que você conheça a pessoa. Para alguns, gente, essa pessoa é uma pessoa que você conhece, é uma pessoa da família, só que você não esperava essa atitude por parte dela. E saiba, essa pessoa te defende pelas suas costas. E te defendeu muitas vezes, a equipe aqui da mesa está falando, só que você não sabe porque ela não fala para você. E ninguém vai falar também. Um dia, você vai saber quem é, tá? Mas tem alguém que é como se fosse assim, essa pessoa te defende com unhas e dentes. E se alguém for falar mal de você pelas costas, ela vai te defender quantas vezes for necessário, só que você não sabe. Para outros casos, é uma pessoa que você não conhece, mas é como se fosse alguém com quem a pessoa do dois de ouros tem contato. E essa pessoa intermediária vem abrindo a cabeça dessa pessoa, mostrando outros pontos de vista, às vezes é um amigo, uma amiga, às vezes é alguém da família, ou pode ser uma pessoa que gosta de você e você nem sabe, um conhecido, mas o fato é que é como se houvesse um contato ou uma comunicação dessa pessoa com essa outra, tá? Da pessoa do dois de ouros com a pessoa intermediária e isso está sendo muito benéfico para ela e, consequentemente, para a relação de vocês, seja qual for o tipo de relação. Então, essas cartas vieram quando eu perguntei qual foi a mudança, o que proporcionou a mudança? A espiritualidade agindo, inclusive, para alguns, através dessa pessoa, tá? Então, a carta do cavaleiro de copas vem mostrando essa pessoa querendo fazer alguma coisa diferente, vai tentar uma reconciliação, seja qual for, o setor, vai tentar chamar você para conversar, porque para alguns ficou devendo uma conversa, eles estão falando aqui, e aqui mostra que é uma convivência que vocês tiveram um passado, tá? Para a Sagitário que se conectou aqui, e pode ser, Sagitário, isso aqui não é você, pode ser que você não considere que foi uma história muito bonita, mas a outra pessoa considera, tá? Que foi uma história muito bonita, e por isso que ela quer reaver. Existe, ó, a questão dela não quer desistir de você, tá? Seja você um sócio, seja o que você trouxe aqui para a mesa, amigo, amiga, ou outra pessoa da família, ou relacionamento afetivo, não importa, tá? A pessoa não quer desistir. É como se agora houvesse essa clareza de visão. E por isso que vem essas cartas mostrando, inclusive, que a pessoa agora quer fazer diferente de como foi feito até aqui, de como foi feito no passado, aí você tem que adaptar, tá? De novo, a leitura é coletiva, né? Só que a carta do oito de ouros, ela fala de esperança também, ela fala de se esforçar no sentido de empregar tempo, empregar esforço, empregar força de vontade para fazer diferente dentro dessa situação que foi deixada de lado no passado. o oito de ouros mostra que através desse esforço, no caso aqui da leitura que essa pessoa ou essas pessoas querem agora fazer, querem contribuir, é através desse esforço que vem um período de paz, de felicidade, de tranquilidade. E aí, não é que, ah, porque eu vi lá na leitura geral, o tarô falando isso, então tá querendo dizer que eu tenho que voltar com a pessoa, não, você que sabe se tem que voltar, seja relacionamento afetivo, seja no setor comercial, uma sociedade voltar para esse emprego, você que sabe, o tarô só vem mostrando aqui, a situação onde as coisas agora estão diferentes, mas você quem vai saber se você tem que dar uma nova oportunidade, ou não. O oito de ouros também vem mostrando que essa pessoa aprendeu a importância de trabalhar nela mesma, de trabalhar a mudança para que ela possa evoluir, é como se a pessoa tivesse tido a consciência de que tudo está em movimento e a gente tem que evoluir, não pode ficar estagnado, e essa evolução é na consciência também, por isso, olha lá, e isso está trazendo esse período de justiça, que para quem se conectou aqui a essa leitura representa equilíbrio emocional na sua vida, tá? Vamos ver um conselho que a leitura já ficou mais comprida do que deveria, Sagitário, mas tem que passar a mensagem, né? dá para cortar no meio da mensagem, qual é o conselho para Sagitário que se conectou aqui a essa leitura? Cavaleiro de Ouros, a carta do mundo, vou pegar só mais uma, e a carta do carro veio duas, Cavaleiro de Ouros, a carta do mundo, a carta da lua e a carta do carro, e a carta do carro, e a carta do carro, nossa, três arcanos maiores, três arcanos maiores, a carta do cavaleiro de Ouros, vem representando o esforço, o comprometimento que essa pessoa, esse grupo representa, representa não, ela representa o esforço e o comprometimento que essa pessoa, esse grupo, querem demonstrar agora, querem vivenciar, porque não é só demonstrar, fala também de uma certa insegurança emocional por parte de alguém, tá? e eu não sinto que é você, mas mesmo estando inseguro, mesmo se sentindo inseguro, inseguro em dar o primeiro passo, é como se essa pessoa agora, fosse fazer isso, mesmo com medo de qual vai ser o resultado, mesmo não tendo sucesso, porque ela quer fazer mudanças nessa situação, quer fazer mudanças nessa história, na história de vocês, ela quer outro desfecho para essa história, seria como se fosse isso, quer um período de plenitude, essa carta fala isso, e um período de sucesso, e aí, Sagitário, aqui é o seguinte, qual que é o conselho para você, veio ainda a carta da lua e a carta do carro, tem uma situação que precisa ser colocada em panos limpos, como diziam antigamente, então, pode ser da sua parte, pode ser por parte da pessoa, e esse assunto vem à tona, mais cedo ou mais tarde, então, a carta da lua, pede para que se olhe sem ilusões para essa situação, porque ela fala de segredos, então, alguma coisa que foi mantida em segredo, pode ser do seu lado ou do outro lado, mas pede para que, se é você que vai falar sobre isso, ou se é você que vai receber a mensagem, pede para que você tenha, para que você ouça a sua intuição, quando você for tomar algum tipo de decisão, pede paciência, principalmente, quando você souber dessa situação, dessa notícia, por quê? Você pode, de forma precipitada, tomar alguma atitude impensada e se arrepender depois, então, por isso que vem a carta da lua, pedindo para que você não se deixe levar por esses momentos, que você ouça a sua intuição ao invés de ouvir os instintos, e eu sei que é complicado, principalmente, em um momento que você pode ficar surpreso ou pode te pegar de surpresa alguma situação, alguma notícia, tá? Então, aqui fala assim, em último caso, Sagitário, quando você souber disso, ou, dependendo de qual for a reação da pessoa, quando você contar isso, o melhor que você pode fazer é se retirar, pelo menos naquele momento, principalmente, se você quer aceitar esse retorno ou essa permanência, porque alguns, é a permanência, então, eu quero continuar, eu tô aqui nesse emprego ainda, eu tô aqui nesse relacionamento ainda, eu tô nessa situação, nessa casa, só que tá difícil, eu quero continuar, isso, tá? Então, dependendo de qual for o contexto aqui dessa mensagem que vem, pede pra que você se retire, se for necessário, peça um tempo pra pensar, mas não toma decisão precipitada pra não se arrepender depois, eu quero mais uma carta aqui pra conselho, porque ficou muito vago esse conselho pela porta da rua, uma mensagem que, olha aqui, carta de embaraços e dificuldades, tá vendo? Uma mensagem ou uma notícia que talvez não seja agradável, mas que é necessário olhar pra isso, ó, uma mensagem pra você, a consulente, tá? Então, opa, virei tudo, quando chegar a esse momento, saiba ouvir a sua intuição ao invés de deixar se levar pelo instinto pra você não se arrepender depois. União, negócios que chegam, é como se tivesse que ter um acordo dentro dessa situação. por isso que pede paciência. Só que talvez você fique se sentindo desestabilizado, desestabilizado, quando você tiver noção da dificuldade que ocultar essa informação, das dificuldades que isso te trouxe até aqui, mas ao mesmo tempo vai ser uma abertura de caminhos pra você, por isso também a carta do carro, tá? Então, não haja precipitadamente pra não se arrepender depois porque vem um período de vitórias pra você. Tá bom? Então é isso, se você quiser saber mais sobre esse assunto, sobre essa pessoa da leitura, me chama, meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo, tá? Me chama pra gente fazer uma leitura particular, eu te passo os preços, né, os valores, tem várias opções de períodos, a partir de 20 minutos, os valores são bem acessíveis e o pagamento é facilitado, tá bom? Então é isso, muito obrigada pela sua companhia, Sagitário, e até a próxima leitura. Não esquece de curtir o vídeo pra me ajudar.